Estamos de volta e agora é hora de prêmios. Atenção essa semana, quem mandar a melhor frase relacionando o ano novo com o jogo aberto regional leva todos esses prêmios aqui, um kit especial para o fim do ano. E para concorrer é muito fácil, ligue 9711 1313, opção 5, depois opção 1. Não deixem de participar, hein? Levar tudo isso aqui de presente para a sua casa. E no basquete feminino, nesta segunda-feira, as meninas do São José conheceram a primeira derrota na liga de basquete. A equipe joseense perdeu para o americana por 91 a 63. Carmo, uma vitória elástica das adversárias, né? Uma derrota dolorida para o time de basquete do São José, time feminino, que conheceu ontem uma das principais adversárias, uma das equipes favoritas, a conquista do título brasileiro, time de americana, que é treinado pelo Zanon. Foi jogador de seleção brasileira, foi campeão paulista de basquete, dirigindo o Limeira, no masculino. E a americana tem um belíssimo time, o masculino não é grande coisa, é uma feminina muito forte, mas foi uma derrota realmente com uma margem de pontos muito grande. E pelo campeonato metropolitano de futsal, as garotas do sub-20 de Pindamonhangaba estão próximas do título. A equipe recebe hoje, às 7 horas da noite, o São Bernardo, no ginásio do Esportes do Alto do Tabaú. Desculpe, no primeiro jogo, Pinda venceu as adversárias por 9 a 5. Carlos, nos últimos anos, Pinda vem forte no futsal. Não, não é só no futsal, né? Em outras modalidades também. Pinda tem se dedicado muito, futebol feminino, o futsal masculino lá com Edilson Leite, né? Em outras modalidades, tanto é que acabou ganhando esse ano os jogos regionais, que foram disputados lá mesmo em Pindamonhangaba. Boa sorte para as meninas, o futsal feminino aí, terminando o ano. Tomara que elas consigam terminar o ano com um presente bom de Natal, que seria a conquista de mais um título. E que a Prefeitura continue investindo aí nos principais esportes, nas principais modalidades na cidade. É isso aí. O Jogo Aberto Regional vai ficando por aqui. Não esqueça de participar do nosso programa pelo Twitter, Facebook, enviando mensagem, ligue e bande e tudo mais. Até amanhã, Kato. Vamos embora, tá chegando. Você vai até o fim de semana ainda? Até sexta-feira a gente tá aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Juiz, até mais. Tchau, gente.